Olá você aqui do canal Celeno Lima, aqui passando para lhe informar que foragido do presídio regional aqui da cidade de Paulo Afonso acabou morrendo ao confrontar com polícia militar da CIP Nordeste em Ribeiro do Pombal na manhã de hoje, domingo 22 de maio. O elemento ele era apontado pela polícia como líder de uma facção que agia em municípios de Sergipe e também aqui da Bahia. E pelo que nós aqui pôde apurar, após trocar informações entre as forças policiais de Sergipe e da Bahia, foi localizado esse elemento identificado como Luiz Carlos Santana Brito, o popular novinho que estava na cidade de Ribeiro do Pombal, aqui na Bahia. Investigações iniciadas pela delegacia de Poço Verde apontaram para a existência de uma organização criminosa que foi denominada Família Colômbia, presente nos municípios sergipanos e também aqui na Bahia. E essa quadrilha agia na prática de diversos delitos como tráfico de drogas, roubos, bem como a prática também de justiçamento. Foi identificado como sendo líder da organização o Luiz Brito, que gerenciava o grupo dentro do presídio regional aqui de Paulo Alfonso, onde ele cumpria uma pena, aliás, de mais de 50 anos. Uma semana após ter tido essa operação desencadeada, a Operação Família Colômbia, lá no município de Poço Verde, foi no dia 20 de abril deste ano, o Luiz Brito, mais outros dois detentos, eles conseguiram fugir do presídio aqui de Paulo Alfonso. E desde que a fuga, ela aconteceu, a partir de então, as forças policiais, não só lá de Sergipe, mas também aqui da Bahia, lá de Sergipe, no caso de Poço Verde, né, a Dipol, PM de Sergipe, passaram a monitorar a situação a fim de recapturar e evitar que novos delitos fossem praticados por novinho. E após uma troca de informações com equipes da Delegacia de Ribeiro do Pombal, que fica aqui na Bahia, e também da cidade de Fátima, aqui na Bahia, a Sointe, 5º BPM de Euclis da Cunha, uma equipe da CIP Nordeste com informações oriundas do Dipol, localizou o Luiz Carlos na cidade de Ribeiro do Pombal, onde o mesmo aí reagiu à abordagem policial que tentava recapturá-lo com disparos de arma de fogo. Nesse revide, o Luiz Carlos, ele foi atingido, não resistiu e veio a óbito após ser socorrido a um hospital local. Portanto, esta é a informação, a gente sabe que teve essa fuga com três elementos do presídio aqui de Paulo Afonso e que o elemento mais perigoso era esse, o Luiz Carlos, apontado como líder de uma quadrilha. Ele cumpria a pena aqui em Paulo Afonso, no presídio, por mais de 50 anos, conseguiu escapar, inclusive nessa ação, os três elementos foram até um povoado aqui de Paulo Afonso, fizeram uma família refém, conseguiu levar um carro, dinheiro, entre roupas, depois o carro foi encontrado incendiado e eles seguiam foragiros. E agora, esse que era o principal, claro que os outros dois também são procurados, mas esse aí era o mais perigoso, o mais perigoso Luiz Carlos, hoje, domingo, morreu em confronto com a CIP Nordeste, a Catinga em ação na cidade de Ribeira do Pombal. Canal Se Liga no Lima, é você, atentamente e bem informado.